O que é o nhoque de polvo? Não tem cabeça. Isso aí é só as perninhas do polvo picada. E a cabeça deitar no mar? Tá lá na peixaria. O monstro cortou assim? Cortou. Por quê? Pra gente poder comer, senão a gente ia ter que engolir inteiro. Mas por quê? É pra comer, amor. Igual corta o boi, corta a galinha. Hã? A galinha? Ninguém come tudo bem. Ninguém come galinha? É, é os animais. É? É. Mas vamos comer, o nhoque? Come a batata, então. Só batata e só rosa. Tá. Nem polvo é os animais. Tá bom. Todos esses são os animais. Pensei os animais. Poufo é os animais. Cari é os animais. Bacar é os animais. Pouco é os animais. Então, quando a gente comeu os animais, eles morrem. É. Por quê? Pra gente poder comer, meu amor. Porque eles morrem. Não gosto que eles morrem. Eu gosto que eles ficam em pé. É isso. Então tá bom. Então a gente não vai comer mais não, tá bom? Tá. Esses animais sempre tem que cuidar deles. Não comer. Tá certo. Então come a parte da batata e do arroz. Tá bom. Por que você tá sonhando? Não tô chorando, não. Não. Eu tô emocionada, não. Eu tô fazendo uma coisa rindo. Então come. Não precisa comer o polvo, não, tá? Tá bom. Não precisa comer o polvo. Não precisa comer. E aí